Vai. Réveilio. 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 Tchau, tchau. 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 Est-ce que é possível? Uma épreuva de Merlin? 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 Uma épreuva? Uma épreuva de Merlin? Uma épreuva de Merlin? Uma épreuva de Merlin? Uma épreuva de Merlin? O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah! 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 Rebellio! Action! Refuso! Rebellio! Rebellio! Les bioteaux! Ah! 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 Quoi? Repelio 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 Amém. Amém. E você? Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préaulard? Action! Reveilio! 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 Você precisa de potions, eu acho? Eu tenho aporto as potions de invisibilidade à Fatima Lawang. Muito bem! Ela não tem que causar muito ennui? Eu entendo por que você não queria ir. Ela tem um sacrado carácter. Eu te agradeço por sua ajuda, muito. É uma boa coisa de fazer. Livrar essas potions me demanda mais mais de trabalho que prevu. Um suplemento seria o bem-vindo. Bem, você tem o sentido. Bem, eu vou pagar mais não vou pagar mais não vou pagar de coração. Em fato, eu encontrei esse livro de recettes de potions à Pont Désir. Est-ce que ele vai ser útil, por hasard? É... o livro de recettes de Fatima? Você deve ter o guarda. Ela não merece de l'avoir. Eu entendo seu ponto de vista. Mas você deve saber que é importante respeitar o bem-vindo. Algumas coisas são incríveis para nós outros potionistas. Eu vou lhe dar de certo passo. Ah, bem, está bem. Isso está tudo, isso está tudo, Manpé, ele vai... Manpé, ele vai... Ele vai virar quem... O que é isso? Quebra a próxima! Tá muito bem! Provale o clube. Deixe-me ver isso aqui. Contra a isso aqui. A gente vai ver comigo. Oh grão! Tu vê, por exemplo. Tu viu isso aqui? Tu vois 60 pièces Tu vois Tu vois c'est grâce à ce sorte de magie tu vois que tu peux Que tu peux voler les coffres avec des yeux Parce que si tu n'as pas ce coffre là Si tu n'as pas ce pouvoir là Je n'ai même pas la peine Je t'ai dit de ne jamais aller là-bas Madame Peck a dit qu'un client avait perdu un dirico Paris Action Te voilà J'ai parfois l'impression Je vais pouvoir pouvoir m'offrir ce ruban vol Ah bon tant pis Et je crois que j'ai renversé une poubelle là-bas Ne t'en fais pas Je vais arranger ça Et en fait il faut souvent faire réveilio 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 quoi En fait en faisant réveilio ça te montre ce que tu ne vois pas forcément Ça fait un peu comme euh Ça fait un peu comme euh Comme Assassin's Creed quoi Avec la vision d'aigle Avec la vision d'aigle Et tout ce que tu ne te sers pas Et tout ce que tu ne te sers pas Tout ce que tu n'as vraiment pas utile Bah euh Tu le mets euh Tout ce que tu Tout ce que tu ne te sers pas bah hop Tout ce que tu ne te sers pas bah tu le mets en C'est bon Tu le mets en Tu le vends Parce que après tu en auras besoin après Après tu auras besoin de l'argent après Tu auras besoin de l'argent Donc euh Tu vois Tu vois Toutes les tenues là Tu vois que c'est marqué en flèche rouge Bah tu vois quand je Quand il me faudra de l'argent hop j'ai rebond Tu vois Tu vois Tu vois Tu vois Tu vois O que é que eu estou? Olha, eu tenho que utilizar um brevage contra os inimigos. O brevagem. O brevagem. Por exemplo, Breuver, se eu quero ter um, se eu quero ter um, por exemplo, se eu quero ter um, por exemplo, eu vou ter um... Olha, eu estou lá, eu fiz Poço Pipin e goto um, eu vou ter um, já vou ter um fre Edu, eu vou ter um... Tu vois ? Je fais ça, je regarde, tu vois, ce qui me sert pas, tu vois, 19. Virobant, hop. Ça, je garde, ça. A partir de là. Là, tu vois, je garde, ça, hop. Pas besoin. Là, je garde. Non, attends, tranquillement, ça, je me dégage. Ça, je garde, ça, je sais pas. Et donc, si je vais prendre du breuvage, ça va, mille. Attends, je peux peut-être pas prendre tant. Euh... Attends. Oui, deux figuées. Attends, petit figuée. Que puis-je pour vous, aujourd'hui ? Viens. Putain. Y'a pas, y'a pas de figuée. Pauvre chien. Y'a pas ? Ok. C'est pas grave. C'est une sage décision. Merci. J'espère vous revoir très vite. A bientôt. Et... Comme il faut que je mange 53 ennemis. Et comme il faut que je mange 53 ennemis. Bah, j'ai juste à aller... Juste à faire un tour en dehors de... En dehors de... De... Juste à faire un tour en dehors de... Ouais, j'suis en dehors. Y'a bien un endroit où ils zimis. Qu'est-ce que je mange ? Ouais. Qu'est-ce que je mange ? Je ne sais pas, j'suis en dehors. Qu'est-ce que je mange ? Ce qui m'a dit... C'est-ce que je mange ? Que page de cette année ? Reveilhante! Vou sofrer! Parfait. A CIDADE NO BRASIL 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 Rébellio A CIDADE NO BRASIL Rébellio 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 CIDADE NO BRASIL Rébellio Accio! Réveilio! Réveilio! Ah attends! Réveilio! Mais non! Réveilio! Je te spoil un... Réveilio! Réveilio! Lumos! Réveilio! Ces épreuves de Merlin ne résisteront pas! Réveilio! 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 Réveilio et rapide! Réveilio! Eu vou ver como eu posso fazer. Então eu te spoiler, ouviu e não. 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 Eu te pedi nem pra assistir a evolução da... Vamos nessa, senhoras e senhores. Vamos. Sim, ligado. Bom dia. Não sei, galera. Entrou no carro no primeiro passo. Banco de produção de cima. Trocamos de pai hoje, né, senhora? Que bênção. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Onde estiver lá embaixo, que eu vou ver. Aqui vai ter menos parada do que o outro que a gente estava, tá? Se a gente for subir na rua de lá, a gente vai subir aqui, uma parada. Mais ali em cima. A gente inverte o lado. Porque... ... 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 Obrigado. Obrigado. Avez-vous terminé vos devoirs ? J'ai terminé ce travail, professeur. Eh bien, eh bien, j'espère que vous vous appliquez. Les raccourcis mènent bien souvent à des déceptions. Oui, monsieur, bien sûr. Bien. En temps normal, j'aurais dit que je m'en moque éperdument, mais vous, je veux vous préparer comme il se doit. Le talent et la volonté forment un duo redoutable. Il serait dommage de ne pas en tirer parti. Merci, professeur. Tâchez de ne pas prendre la grosse tête. Bon, voyons votre Diffindo. Préparez votre baguette. Concentrez-vous. Diffindo peut être dangereux si vous ne prêtez pas attention. Ah, merde. Hum, beau travail. Je pense que vous avez compris comment fonctionne Diffindo. Je vous encourage une nouvelle fois. C'est un plaisir d'avoir un élève qui suit scrupuleusement mes consignes. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'essence. C'est un plaisir d'avoir un élève qui suit une nouvelle fois. C'est un plaisir d'avoir un élève qui suit une nouvelle fois. Ah si, mais moi, un mec qui me parle en anglais, je ne lis pas forcément. Si tu me parle en anglais, c'est sûr que moi, et l'anglais, euh, pfff. Là, tu vois, je comprends mieux quand on me dit les frères autres, hein. Non, ça ? Tchau, gente. 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 Tchau, gente.